E aí galera, beleza? Mito Goukin aqui, estamos com mais um vídeo, hoje mais uma dica aqui do Starfield, cara. Grande lançamento do momento, a galera tá me pedindo muito dicas aqui do game. E eu vou passar pra vocês, conforme eu tô avançando cada vez mais no jogo, né? Eu vou trazendo mais dicas aqui, as próximas dicas eu quero trazer de construção de base, construção de nave, como modificar as armas. Então aguarda aí, vai pedindo nos comentários aí o que vocês estão precisando. Eu adorei o feedback de vocês no primeiro vídeo, eu pensei que não ia ter tantas pessoas assim, perdidas com certas questões. Mas no fim, aquilo ali foi muito útil pra vocês, então isso é legal. Então comenta aí alguma coisa que talvez eu não tenha comentado ainda, né? Eu também dou dicas durante as minhas lives, o pessoal me pergunta, eu tô sempre respondendo. Então assim mano, hoje eu vou ensinar vocês, acabou a palhaçada do DigiHack que tá faltando pra fazer o Lockpick. Acabou o negócio de faltar recurso pra fazer a base ou qualquer outra coisa. Vou passar pra vocês locais aonde vocês podem conseguir isso daí infinito. E não é clickbait não, é infinito mesmo. Só que acontece, muitos vendedores vendem de hack, muitos vendem de itens médicos, né? De cura, só que eu achei um lugar que é tudo muito perto e vocês podem usar de um truquezinho pra poder comprar infinito. Então é o seguinte, chegou no canal, bem-vindo. O canal aqui tem conteúdo tanto de Xbox quanto também de Playstation. Bem-vindos ao canal. O canal focado em trazer um conteúdo honesto, sem passar pano e sem aí, é, fambolagem, tá? Então vamos lá. Tô aqui na... vou mostrar pra vocês. Primeiro lugar, aqui nesse lugarzinho bonitinho, ele fica aqui, tá? É a lua Titã, a lua de Saturno. Ele fica no sistema solar, o nosso aqui no Sol, na Terra, né? No nosso sistema solar. Então a gente tem aqui, ó, é o planeta Titã, tá? Ó, aqui no Sol. Pode ver o Sol. Entrou no Sol. A lua Titã, né? E aqui um novo lar, ó. Vamos spawnar aqui. Aqui a gente já vai ter... Vai ter umas paradinhas pra... Pra ter cura infinita e alguns recursos como adesivo... Vários materiais ali que o cara tá, às vezes, tá com preguiça de farmar no planeta tal. Aqui tá tudo aqui pro cara pegar. Então é só seguir reto aí, saiu da nave, chega pra cá. Pra abrir aqui. Guardar as armas aqui. Ó, ó, veio reto de lá. Desceu. Abriu essa porta, é novo lar. Chegando aqui... É só seguir reto, tá? Aqui vocês podem comprar comida e outros rolês, tá? Mas o mais interessante tá aqui, ó. Desceu. Virou pra esquerda. Vai até o fim do corredor. Esquerda de novo. Na clínica. Ó, clínica. Ó, clínica. Entrou, vai ter a médica aqui. Ela vai curar todos os problemas de vocês, se quiser. E aí o que acontece? Como aqui é uma clínica... Facilita pra gente porque tem camas e a gente pode dormir e resetar o bagulho. Então olha só, chegou aqui, conversou com ela. Vim aqui, eu... Quero ver o que você tem pra vender. Cadê esse? Tem aqui, ó. Uns suprimentos hospitalares ali. Aí, vai aqui. Ela tem aqui, ó. Tudo o que vocês precisam pra... Antibiótico, bandagem, curar... Queimadura... Mano, muita coisa. Tem coisa aqui que até ajuda na gameplay, tá? Assim, durante o combate, tipo... Deixar mais forte, resistente. Então tudo aqui, inclusive... Os kit médico, kit de lesão, kit médico, kit de emergência. Esse aqui, ó. O junk flush que cura todos os vícios, tá? Tudo aqui, ó. E esse também, óleo de cobra, é muito bom. Porque ele trata tudo e dá mais 20% de recuperação de 2 por 2 minutos. Então o que que tu faz? Chegou aqui, comprou. Comprou tudo. Uh, eu compro o que tu quiser, na verdade, né? Pô, acabou... Acabou tudo. E agora, mano? Aí, o que que tu vai fazer? Tu vai sair daqui. Deita aqui na cama. Falta 4 horas aí. Acho que dá um tempo legal. É o equivalente a 40 e... 50 e poucas horas no planeta, né? Nessa lua aí. Voltou. Conversa com ela. Suprimentos hospitalares novamente. Pronto. Já resetou o kit médico. Até aparece uns itens novos, tá? Ó, o junk flush. Kit de lesão. E óleo de cobra. Aí vai e compra de novo. Tá uma farmada, né? Pega um dinheirinho aí. Pega uns 20, 30 mil. Compra tudo esses negócios que tu vai precisar. Tem que ter contigo. Como eu falei, sempre lê aqui os bagulhos, ó. Lê tudo que o item faz, pra que que precisa. Tá? E aí, ó, comprou. Comprar tudo dessa vez. Meteu o louco. Vai ali. Opa. Vai ali. Deita de novo. Tomei até menos horas aí, deve dar. Ó. Dormiu. Eu sou o lugar mais perto. Tem uma cama do lado da vendedora, então aí, ó. É barbada, mano, ó. Comprar tudo o que tu precisa. Para dar uma farmada. Aí agora... Vamos vir aqui no... Como pegar o adesivo. É uma parada que o pessoal pergunta muito. Cosmético, adesivo. São tudo coisas que a gente precisa pra construção da base. Então, o que que tu vai fazer? Saiu da clínica, voltou pro mesmo lugar. Seguiu reto até o corredor aqui das antiguidades. Pronto. Voltou na escada, estamos aqui no mesmo lugar. Em vez de ir pra esquerda, vocês vão vir aqui... Virou pra cá, na store, na loja, ó. Em vez de ir pra clínica, vem pra cá, ó. Chegou aqui. Vamos ver o que ele tem a vender. Ó, vamos aqui em tudo. Ó, ele tem... Tudo... Alumínio... Antimônio... Argônio... Baguete... Mano, ele tem tudo o que vocês precisam. Aqui, cadê, ó. O cosmético. Ó, tem cosmético, tem digi-hack também. Só que aqui, o digi-hack, às vezes, não aparece, tá? Ele demora mais pra aparecer. Aí, eu vou mostrar um outro lugarzinho pra vocês, tá? Então, ó. Aí, tá aqui, tu pega o cosmético que tu vai precisar. Né? Os itens que tu precisa. Ele tem quase tudo aqui, ó. Ó. Vibra, flúor... Nossa, é muita coisa. Aí, vai de vocês, da necessidade de vocês. Também tem kit médico. Só que como lá do lado da mina, fica mais fácil pra... Voltar e spawnar, voltar e spawnar, tá ligado? Fica mais fácil. Então, tu vai vir aqui, vai comprar os bagulho. Pra resetar... É o mesmo esquema da mulher ali. Tá ligado? Mesmo esquema. Vai lá. Desce, deita e compra os itens. Volta aqui e compra aqui. Entendeu? Aqui já tá os recursos que tu precisa. E lá embaixo, o kit médico do ladinho dela. Beleza? Aqui foi a primeira parte do vídeo. Então, galera. Agora, a parte do digi-hack, tá? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai spawnar... Vai nascer, né? Eu falo spawnar, é nascer, né? A gente vai nascer na Nova Atlantis. Na Alpha Centauri. O lugar padrão do jogo. É perto até do Sol, inclusive. Então, tu vai vir aqui. Vai clicar no planeta. O sistema solar, né? Vai clicar no planeta do Jameson. Que é a Nova Atlantis. Vai vir aqui e vai selecionar esse aqui, ó. Tá? O primeiro aqui é a segunda opção, no caso. Clicou. Clica em viajar. Vamos seguindo aqui. Segue padrão pra cá. Chegando aqui, vira pra esquerda. Chegou aqui. É essa moça aqui que vende o digi-hack, tá? Pra vocês entenderem melhor, ela vende tudo também aqui. O mesmo que lá. Só que o que acontece? Como o horário do planeta aqui deles é como se fosse o nosso, as horas lá no planeta do Titã são, sei lá, cinco vezes mais. Uma hora lá passa cinquenta horas. É tipo isso, tá ligado? Então, o tempo lá passa muito mais do que aqui. Aqui tu teria que ficar muito mais tempo pra poder nascer de novo os itens, tá? Então, o que acontece? Aqui também vende os itens, o cosmético, fibra. Só que o ideal aqui, e compensa mais, o kit médico também vende. Só que o mais ideal aqui, o cara vai vir só pra esse propósito do digi-hack, tá ligado? Então, eu acho que fica interessante usar isso aqui só pra isso, tá ligado? Pra achar o digi-hack. Como eu já comprei o digi-hack aqui, eu vou mostrar pra vocês como fazer pra resetar. Então, chegou aqui, comprou, vai sair. Vai escolher o banco da praça aqui, ó. Sentou em algum. Sentou aqui, vai esperar. Vai ter que esperar as vinte e quatro horas. Tá. Então, esse é o único propósito que tu vai ter aqui pra comprar. Como é o começo do jogo, eu acho que essa dica é válida aí pra galera do começo. Tem outras maneiras de tu conseguir o digi-hack no jogo, né? Tem até planetas aí que vendem mais. Conforme vamos avançando as dicas aqui no canal, eu vou deixando pra vocês, tá? Então, ó, vocês vão ficar aqui sentados esperando. Ele vai girar os horários aí. Pronto, aí ele... Virou o dia. Chegou aqui. Vai na letra D. E tá aqui o digi-hack. Tá vendo? Comprou. Volta. Faz o mesmo procedimento. Sempre pro começo do jogo, eu acho que ajuda bastante. Ó, sentou aqui. Espera de novo. Mesmo esquema. Demora um pouquinho, é pelo menos tu pegando uns 10, 15, 20 de digi-hack aí já tá valendo, né? Então, basicamente, a dica é essa, tá? Lá pra pegar o curativo, o kit médico, essas paradas, que é lá mais específico, tem mais coisa, né? E aqui pro digi-hack, que nasce mais de digi-hack aqui do que lá. Então compensa mais, tá ligado? Então nesses locais aí, é perto, é acessível, não são planetas e sistemas solares difícil, é o básico do jogo. Então ajuda vocês aí a ter um... é... um... um tanto de item maior, né, no jogo, pra ajudar vocês. Então, ó. Saiu aqui, mesmo esquema. Chegou aqui. Voltou, vai na letra D. Digi-hack aqui, ó. Pronto. Tá ligado? Às vezes spawna 3, 4, às vezes é 2. E é isso, basicamente é isso. Aí a dica pra vocês aí, pra ajudar vocês no começo do game. Comenta o que acharam. Se tiver alguma dúvida com alguma coisa, deixe nos comentários, que daí eu vou tentar trazer pra vocês aqui, pra ajudar, beleza? Então tamo junto aí, valeu. É isso. Mais uma vez aqui. Tô jogando muitos jogos, esse jogo é muito foda, eu tô adorando ele. Cada vez mais eu aprendo mais. Tô com, sei lá, 70 e poucas horas do game. Tá muito legal de jogar. E vai ter bastante conteúdo dele aqui, né, aproveitar o momento aí, do jogo, que a galera tá todo mundo jogando agora, trazer conteúdo pro canal. Beleza? Então é isso. Tamo junto, valeu. Forte abraço. Falou!